Olá, velhos, meninos, tudo bem com vocês? De óculos? Ou sei lá, vamos dizer assim? Aqui nos Estados Unidos tem bastante gente falando, gravando vídeos sobre fidget toys, gente. E eu sei que também tá chegando aí no Brasil. Então a gente veio aqui nesses centrinhos e a gente vai procurar alguns fidget toys. Bom, a gente vai primeiro na Target, porque eu acho que tem, gente. Mas nesse centrinho aqui tem umas outras lojinhas que também são tipo de 5 dólares, 3 dólares. E essas coisinhas que eu acho que tem também. Então, bora lá. Gente, a Target é tipo um supermercado. É um supermercado, na verdade, gente, mas só tem tudo. Tem roupa, tem coisa de perfumaria, tem coisa de... tem tudo, gente. Tudo possível aqui. É um mercado bem... Olha, gente, tem uns biquínicos bonitinhos aqui, uns acessórioszinhos. Tem bastante coisinha aqui em bolsa. Gente, não é um tour pelo mercado, mas é que tem bastante coisinha legal. Olha, gente, tem até uns colorzinhos de letra. Olha aqui, ó, o teu L. Que fofo! Mas hoje estão em busca dos fidgets. 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 Fidgets, Fidgets, eu não sei falar direito, tá? Então, desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada. Olha que fofo! Gente, eu gosto muito dessas partes de bebezinho, porque tem umas coisinhas muito focas. Olha que fofinho, gente. Melhor não ficar mexendo muito, né? Porque eu sou desajeitada é capaz de eu quebrar. Olha, aqui chegamos em uma... Ah, não, gente, aqui são só coisinhas de criouça. De bebezinho. Agora, deixa eu ver. Eu acho que eu achei aqui algumas coisinhas. Eu não sei se são, mas achei. Gente, só uma coisinha. Esse aqui é... Olha, eu não sei se esse é um fidget, mas ele... Gente, eu acho que eu não fiz. São todas aquelas coisinhas gostosas de repressar e tal, os achinhos satisfatórios. Eu acho, gente. Se não for, vocês podem me corrigir. Então, eu acho que esse aqui é um fidget. E eu achei também aqui umas outras coisinhas. Eu vou mostrar melhor pra vocês tudo em casa. Mas... Ai, gente, eu tenho que me segurar. Eu também achei umas outras coisinhas aqui. Ela vai ficar procurando, sabe? Que é o santo? Gente, eu acho que eu não achei. Mas a gente também vai em umas outras lojinhas que tem aqui nesse mesmo centro. Eu acho que a gente também vai achar mais coisas. Prontinho, gente. Já compramos. Eu pensei que ia ter mais. Chegamos aqui na próxima lojinha. Mãe, você acha que vai ter nessa? Eu acho que sim. Porque nessa tem várias bugigangas, assim. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco nessas lojinhas aqui. Tem duas? É, acho que só duas, gente. Eu não sei. Mas a gente vai entrar nessa primeiro. Você acha que vai ter, Luka, pai? Eu acho que sim. É, gente. Ele acha que sim. Minha mãe acha que sim. E eu acho que sim. Gente, não acredito. A gente não encontrou nada, gente. Nem um fidget aqui. Estamos indo agora para a próxima loja. Gente, se essa não tiver, não sei. Porque eu tenho quase certeza que essa tem. Tem várias lojas aqui. Mas a gente está indo nos fioscinhos que a gente acha que vai ter fidget toy. Porque a gente já veio aqui, num quiosco desse. E tinha bastante quioscos com fidget toy. Então vamos procurar, né, gente? Deve ter. Deixamos o óculos de cê. Ai, que bom, gente. Agora a gente vai procurar aqui. E eu não vou mostrar para vocês. Quer dizer, se quer mais eu seguir, filmo um pouquinho para vocês. Mas como eu falei para vocês antes, eu vou mostrar no maior lá em casa. Gente, a gente achou que tem bastante coisa. Mas tem bastante coisa de apandas. Então a gente vai ver. Olha isso, que legal, gente. Agora eu estou escolhendo a cor. Mas eu acho que eu vou pegar essas duas cores aqui. Porque elas são muito legais. Gente, aqui tem uns outros muito legais também. Olha aqui, pessoal. Tem até com o pinho. Olha esse tipo, gente. Tem esse aqui também, ó. Vale, Maria. Guarda um pouco para mim. Depois de procurar muito, foram os outlets que nós achamos. Tinha uns vários. Eu, minha mãe e meu pai, a gente olhava lá e queria ficar mexendo em tudo, gente. É muito legal. E não só nós, né, gente. Porque assim, a gente estava lá e não tem um pequeno que a gente ficou. Várias crianças chegam e ficam mexendo, olhando. E tipo, gente, elas olham assim. E os olhos delas brilham. Porque é tão bonitinho, gente. Só criança, Lu. Não, gente. Adulto também chegava lá. E tipo, eles olhavam assim. Oi, gente. Uma coisa para você tentar, sabe, gente? Eu achei para toda a mulher que está lá estressada, pega alguma e fica se desestressando. Que rapio, gente. E esses barulhinhos? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui a minha coleção, gente. Meus primeiros seis stories. Esses aqui foram os primeiros que a gente comprou. Mas depois, se a gente achar a tela no Brasil, a gente pode comprar alguns também. E eu já vi, pessoal, vários youtubers, não só no Brasil, também, gringos, fazendo troca. Fazendo... Conseguindo a coleção. Fazendo várias coisas, gente. Então, vocês podem dar dicas para a gente nos comentários do que vocês querem que a gente grave. Vocês também podem deixar bastante like, né, gente? Se vocês deixarem bastante like, aí a gente sabe que vocês gostam. E assim a gente faz mais. Vou começar com essa capinha. E assim, é tipo um poppet, né, gente? Porque, poppet, eu acho que esse são vocês aqui que fazem assim. Eu acho que é. Mas, bom, é uma coquinha para o celular. E tinha também uma do Mickey, que era muito fofinha. Mas eu peguei essa aqui. Porque ela é menorzinha e ela é de coraçãozinho. Olha que fofinha. Bom, então eu vou colocar aqui no meu celular. Será que serve? Acho que serve, né, gente? Olha, ficou bonitinho. E aí aqui a gente aperta, só que ele não afunda, sabe, gente? Porque tem um celular aqui, né? Então é só para ir apertando mesmo. E é legal. E o que eu já mandei para vocês, eu vou deixando aqui assim. Ah, tem esse aqui. Ficou muito legal esse aqui. Porque a gente tinha visto várias pessoas usando ele. E era o que eu queria, na verdade, gente. Porque ele faz vários barulhos. Será que a ideia do pop-it veio dos plásticos bolha? Meu Deus! Nossa, gente, que ofício! Esqueci que eu estava sem marco. Acho que veio, sim, do plástico bolha. Porque todo mundo, né, gente? Acho que quando chega a coisa com plástico bolha, fica estourando. E, tipo, acabou. O pop-it infinito, né, gente? Você aperta aqui, ó. E você vira. Ai, gente, eu acho que foi mesmo, hein, mami? Olha, ó. E, Luca, para de enrolar e vai para o próprio loco, menina. O que que é isso que demora? Ai, que nossa, desculpa. Vou abrir este. Gente, a maioria, não sei se eu falei para vocês, acho que eu já falei. Era de Among Us que tinha lá. E eu achei esse aqui muito fofo. E ele é pop-it, ó, gente. Eu também quero. Tá bom. Essa graça do pop-it vai ficar apertando, assim. E eu achei muito legal, gente. Esse aqui eu gostei bastante do Among Us. Vou deixar ele aqui, então. E agora, vou ver esse aqui, que ele é quase igual, mas é um bilhete de dinossauro. Olha que fofo, gente. Ó, vamos lá fazer os pop-it. Opa. Dá para ver bem ele na sua camiseta, Luca. É verdade. Olha, parece uma estampa. Vamos colar ele aí? Vamos. Não, vamos colar esse aqui, ó. E ele fica bem tranquilo. É, antigamente não tinha aquele que fazer assim, ó. É, gente. Tinha aquele que passava a mão, né? Que aí, tipo, era para ter que desestressar. Não era? Que você ficava passando a mão nas lantejolinhas. Bom, agora vou colocar o pop-it aqui, ó, gente. Só que qual é o problema? Se eu grudar, como que vai virar do outro lado? Usou uma vez e acabou, né, gente? Manha a mão por dentro da capeta. Ai, gente. Mas seria uma coisa boa se inventassem algo do tipo, gente. Seria bem louco, mas seria legal. Porque antes, vocês sabem. Mas a capinha do celular aqui foi uma boa ideia. Porque, tipo, normalmente todo mundo leva o celular para todo lugar, né, gente? Não, não. Olha as mensagens aqui. Olha tudo. Assiste o canal da Luca. Ai, meu Deus. Eu preciso parar de enrolar, gente. Eu sou muito enrolada. O próximo é esse que faz assim, ó. Aí você volta. Só que é bem difícil de voltar, mas eu achei muito legal. Ele faz um barulho legal, ó. Ai, eu não consigo quebrar. Aí, na versão desse eu comprei um pouquinho maior que esse, ó. Ai, eu consigo puxar. Gente, esse tem que ter mais força, porque ele é jogador. Aí, esse aqui eu acho que a gracinha fica voltando. Ai, eu não consigo rei muito, gente. Gente, ele faz muita força. Eu gostei mais de quando faz assim, ó. Mas faz muita força. É isso que eu tô fazendo ginástica, esse aqui, gente. Aí, eu acho que você faz umas formas com ele, assim, ó. Era pra ser diferente de ginás. Calma, mas acho que não tava muito certo. Forma de rabo de corpo. Tipo aquele macarrão. Oxi, ó. Que paraposo. Ah, sei lá, gente. Mas eu achei legal esse aqui também. Mas tem que fazer muita força. Agora, tipo, nesse mesmo tipo, tem essas duas cravinhas loucas. Essas duas cobrinhas. Tipo, eu acho que isso é um estilho. Gente, se eu soltar. Mas eu achei legal esse também. Você fica esticando. Mas eu ainda prefiro esse aqui, ó. Ainda prefiro esse pop-it aqui. Porque eu achei ele mais gostoso de fazer de apertar. Mas esse aqui é legal também, ó. Esse é legal. Aí eu comprei um amarelo e um laranja. Eu adorei essas duas cores. Mas qual vocês preferiram, gente? Qual você preferiu, mami? O laranja. Eu também. Eu também preferi o laranja. Que é mais bonito. Mas eu gostei dos dois. Gente, o próximo é esse pop-it aqui. Do Among Us. Gente, eu não sei muito bem. Como faz aqueles videozinhos satisfatórios, sabe? Que as pessoas ficam... Ficam fazendo os barulhinhos. Eu não sei muito bem como faz, gente. Mas é legal ficar fazendo isso. Bom, eu gostei bastante desse. E agora vamos para o próximo. É isso aqui que eu não faço a mínima ideia do nome dele. Mas eles... Não sei, gente. Você fica apertando ele assim. Fazendo umas forninhas meio loucas. E ele abre, Lu? Eu acho que não. Eu acho que você fica assim, ó. É só para apertar mesmo. Fazer umas coisinhas loucas. Ai, eu gostei desse. Eu gostei. Ó, mami. Vê se você gosta dele. Gostou, mami? Ah, ele é... Eropêutico. Mami, você quer dar uma nota para ele? Sete. Sete? Sete. Deixa eu ver, gente. Que nota eu dou para ele. Eu gostei, mas tipo... Sabe, sabe... De crano? Gê, 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 gê. Eu acho que, tipo... Dá vontade de dormir. Ah, mas ele pode ser uma pulseira. E aí, quando você estiver nervosa... É. Nossa, gente. Nossa, que pulseira linda. Aí você tá. Eu acho que eu vou dar a nota... Ah, oito. Eu gostei dele. Eu achei legalzinho ficar apertando. E agora, vamos nesse aqui. Esse aqui chama Tetris, gente. É um joguinho. Provavelmente, vocês já viram. Que tem várias pecinhas. E aí, você tem que formar um tipo um quadrado. Ou um retângulo. Ou um triângulo. O que faz, gente. Qualquer coisa. Mas só com essas pecinhas que ficam separadas. Em forma de pop-it, gente. Esse aqui em forma de pop-it. Deixa eu abrir. Nesse caso aqui, tem que formar um retângulo. E é assim, né? A gente tá tudo separado. Mas aí, você tem isso aqui. Que normalmente... Gente, nossa! E aí, ele é em forma de pop-it. Aí, você fica apertando. Ó, deixa eu tirar esse quadradinho. Então, gente. Ele tem, tipo, duas funções. Você pode desestressar montando. Porque é tipo, quebra-cabeça, né? E também apertando os pop-its. Eu achei muito legal esse aqui. E a minha mãe, na hora que viu, falou... Olha, Renato! É um Tetris! Porque, gente, né? A vida dele, você brincava bastante, né, mãe? Nesse jogo. Sim. Nosso videogame era esse. É, gente. Bom, agora vamos para o próximo. Tá ficando colorido, hein, Lu? É, é verdade. Esse aqui é um pop-it do Mickey. Por quê, gente? Já que estamos aqui em Orlando. E aqui tem os parques da Disney. Nada mais, nada menos do que o Mickey. Eu achei muito fofo esse pop-it. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, gente. Que tem até uns Mickeyzinhos aqui, ó. Que bonitinho. Gente, olha. Desculpa se eu estiver falando errado. Se eu estiver falando pop-it. Se eu estiver falando qualquer coisa errada. É porque eu não conheço muito bem sobre fidget toys. Mas eu posso assistir mais vídeos. Eu posso ver as coisinhas. E depois eu gravo mais vídeos aqui pra vocês sobre isso. Se vocês quiserem. Eu adorei. Será que a Luca gosta de coisas coloridas? Acho que não. Eu achei esse aqui bem diferente. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem duas ventosas. Acho que é assim que chama. Aqui nesse meio. Que é tipo aquele que fala em vidro de carro. E essas coisas, gente. Aí o que você faz? Você vem aqui assim, ó. Aperta aqui. Aí você vira pra cá. E aperta aqui. E aí, tipo. É pra ficar grudando e desgrudando. Olha. Eu achei legal. Mas tem que também fazer um pouco de força. Mas é pra isso, né, gente? É pra desenvolver os... Ah, coordenação motora. Gente, a minha mãe tem artrite, né? Nos dedos. É uma inflamação nas articulações. Então eu acho que isso aqui é bom pra quem tem artrite, tendinite. Essas coisas na mão. Porque eu acho que ajuda, né, gente? Você fica apertando aqui assim. Eu achei bem legal isso aqui. Na verdade, gente. Todos os pop-its. Eu acho que todos os pop-its. Todos os expeditóis. Eu acho que são bons pra fisioterapia, né, gente? Eu acho muito legal. Não só, assim, trabalhar nas mãos. Foram um dos que a gente achou na Target, né? Mami? Foi, Lu. Ai. Gente, que legal. Você aperta essas bolotinhas aqui e sai um monte de outras bolotas. Ai, eu achei legal, mas ele é meio grudentinho. Meu Deus. Gostou, Mami? É, meio estranho, né, Lu? Não sei, gente. Parece que o negocinho vai estourar na sua mão. Não sei. Mas eu achei ele legal. Mas eu achei... Nossa, olha que estranho. O próximo é esse. Como eu tinha aqui pra vocês, eu não sei se é um peditói, mas eu amei. Eu adorei esse aqui, gente. Por isso que faz assim, ó. Aí você pode fazer qualquer coisa que você quiser. E se você vira, ele fica ali. Eu achei muito legal esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Deixe seu like. Ficou like? Ficou. Gente. Ai, que bonitinho. É, gente. Eu achei esse aqui muito legal, mas ele faz muito barulho. Olha aqui. Parece arroz. Parece mesmo. O próximo é esse. E ele é o fidget spinner. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu não sei muito bem que ano era. Mas estava muito, muito, muito na moda fidget spinner. E várias pessoas tinham sempre aqui. Não era, mami? Eu acho que 17. Gente, 2017. Não sei. Ou se vocês... Mas eu acho que era 2017, gente. E tipo, todo mundo tinha fidget spinner. Ele era muito famoso, gente. E aí eu sabia fazer várias manobras com fidget spinner e tal, gente. Viu? Vocês viram, gente? Então, esse aqui é um fidget spinner. E também é pocketzinho. Mas ele tá, tipo... Eu gostei, mas... Sei lá, gente. Eu prefiro, tipo, o pocket separado e o fidget spinner, sabe? Mas eu achei legal também. Porque, tipo, dá pra levar na bolsa, né, gente? Porque ele é pequenininho, ó. Aí você gira assim. Você vai ficar... Ai, tá dando errado essa minha manobra aí. Eu achei bem legal. Que esse... Ele é um chaveirinho, gente. Pera aí. Deixa eu ver se eu não tá abrindo. Consegui. Ele é um chaveirinho. Então... Ah, vem. Um chaveirinho extra. Ah, não. Esse é um chaveiro. E aí você pode colocar ele na sua bolsa, na sua mala da escola, não sei. E aí, ó. Aperta aqui pra desestressar, gente. Hum, gostei. Achei esse aqui bem legal. E... Para o último vídeo de história. E nós temos esse aqui. Que eu não entendi muito bem, gente. Mas o moço fez umas manobras muito loucas, gente. Mas eu não consegui muito bem, gente. Eu só sei que você faz assim, ó. Você pode virar. Olha aqui. Que legal. Aí você faz assim e ele vira outro. Aí ele jogou assim. Ele jogou. Ele tinha jogado lá, gente. Ele tinha juntado, ó. Eu não sei muito bem. Mas são umas manobras bem loucas. E são bem legais. Olha. Adoro. Eu não sei, gente. Vai ser bem legal ficar mexendo aqui nesse topo. Mas aí, tipo, como eu acho, sabe, gente? Você acha que você vai mexendo assim. E aí você vai pegando o jeito, né? De montar. Olha, gente. Que coisa de montar. Gente, eu gostei muito de todos. Mas eu acho que o meu preferido foi... Hum... Ai, gente. Eu acho que o meu preferido foi esse aqui. Ou esse. Eu não sei. Eu gostei muito desses dois. Mas todos eu amei demais. E vocês, pessoal? Qual foi o preferido de vocês? Me contem aqui embaixo nos comentários. Se vocês deixarem bastante like... Bastante lulike. Eu posso fazer mais vídeos de feed de toys. E vocês podem me ajudar deixando dicas aqui embaixo nos comentários. De quais outros vídeos de feed de toys eu posso fazer. Um super beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fodinhas. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.